tio vamos fazer uma análise aqui do que está no brasil essas horas até hoje e o que vai chegar esse ano a ronda lançou a cb300f e provavelmente vai lançar esse ano eu espero né todo mundo espera a nova substituta da xie beleza a royal vai lançar a hunter vai lançar a scrum e deve chegar ainda esse ano também a meteoro t650 beleza aí chegou a zontes com três motos cabriocáricas né beleza até a dafra tá se mexendo aí deve lançar nh300 desse ano a gente espera também aí eu pergunto e amarra vai lançar qual adesivo nas motos será que ela vai fazer vai ser marvel vai ser disney que princesa que ela vai colocar de adesivo no modo que super-herói que ela vai colocar de adesivo eu acho que eu acho que ela vai lançar eu acho que ela vai lançar adesivo das princesas eu gostei dessa cara você falou tudo eu acho que amarra vai lançar a mt03 das princesas cara vai ser lindo imagina os caras já são tudo dando de posto a mamãe paga cartão pô só falta agora a a mt das princesas as princesas da disney mt03 princesa edição especial princesas da disney a mãe a gente continua valeu meu e lembre-se você que tá querendo comprar o amor a mt03 das princesas da disney já tendo patati patatá né que é a do homem de ferro que é igualzinho patati patatá e agora você é genial da gente sabe aí amarra falei roda e amarra ela tá ela tá afogada no pudim cara ela ela nem se ela tava sentada agora ela tá se afogando no pudim e a única e a última opção é fazer os royalties com a a mt03 das princesas tá bom e você que tá assistindo que tá querendo uma bosta dessa aí ó prove o fufu mental um beijo você está empolgado com os últimos lançamentos motociclítico do mercado seu fufu está formigando querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova pois seus problemas se acabarão-se aqui chegou o fufu mental e desenvolvido sob o formato de supositórios o fufu mental vai acalmar o seu fufu com o extrato de babosa e caninha do brejo ele vai achar o seu fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova fufu mental mais um produto das organizações sepúlveda sempre pensando em você a associação protetora das hemorroidas adverte este produto é prejudicial ao derriê e aí e aí